A natureza humana em suas mais diversas vertentes. Vícios e virtudes se entrecruzam na comédia e na tragédia. E a grandeza poética da linguagem na obra teatral mais importante de todos os tempos. É Shakespeare, no programa Cidade de Leitores. Para ela, ele não é um autor difícil ou inacessível. Pelo contrário, escreveu para um público eclético e, na verdade, é considerado um autor popular. Tradutora, crítica, reconhecida autoridade na obra de Shakespeare, Bárbara Eleodora é quem vai nos guiar nesta incursão pela arte genial do bar do inglês. Bárbara, o que veio primeiro? A sua paixão pelo teatro, pela literatura ou por Shakespeare? Pelo teatro. Pelo teatro que, como toda criança, gosta de teatro. Então, daí foi crescendo e, aos poucos, fui vendo teatro, que era teatro mesmo, não bobagem, e acabei dando em Shakespeare. E como é que você chegou a essa paixão por Shakespeare? Porque ele é ótimo, não é? Eu acho que, quando eles perguntam assim, por que você gosta de Shakespeare? Eu pergunto, você já leu? Porque eu acho que Shakespeare é tão fascinante, porque ele, não só o que ele diz, mas como ele diz. Então, é uma coisa que a gente começa a ler e nunca mais quer parar. Onde é que a obra de Shakespeare chega, assim, ao auge da perfeição, dessa coisa que encanta a gente? Na comédia ou na tragédia? Mas depende do que você está procurando. Porque você, na comédia, você tem um sonho de uma noite de verão, você tem um mercador de Veneza, você tem um Como Quiserem, e Noite de Reis, são coisas maravilhosas. A comédia de Shakespeare é menos conhecida, entre outras coisas, porque, ao contrário de Molière, a comédia dele não vem da tradição latina, o famoso ridendo castigat moris. A pessoa tem um defeito, mas não é um defeito tão grave que não possa ser corrigido pelo riso. Mas a comédia de Shakespeare vem mais da origem dos romances de cavalaria e romances, mesmo de aventura. De maneira que é muito mais uma situação difícil que, aos poucos, chega a uma realização feliz. E há um ponto comum na tragédia de Shakespeare, se uma marca? O que acontece é que, em todas as tragédias, o que ele analisa ou investiga é a natureza do mal e a natureza da reação do homem à presença do mal. O Hamlet, por exemplo, tem um antagonista, claro, mas o Macbeth, o mal está nele mesmo. Ele é o bem e ele é o mal. Bom, o Otelo tem um antagonista que aproveita o defeito dele. Isso é que é o maravilhoso de Shakespeare. É que, cada vez que você lê, você sente que é um ser humano que está agindo. Nascido na Inglaterra em 1564, durante o reino de Elizabeth I, William Shakespeare escreveu 38 peças e mais de 150 poemas em 52 anos de vida. Natural de Stratford, aos 18 anos foi para Londres dar início à carreira de ator. Suas primeiras peças foram principalmente comédias e temas históricos, gêneros que elevou o nível de excelência ao final do século XVI. Daí em diante, escreveu suas tragédias mais notáveis, entre elas Hamlet, Relia e Macbeth. Muito populares até hoje, suas peças são estudadas, encenadas e interpretadas constantemente pelo teatro, cinema e televisão. Entre suas obras mais conhecidas está Romeu e Julieta, que se tornou A História de Amor por Excelência. Você diz que Romeu e Julieta é um caso único nas tragédias de Shakespeare e na obra de Shakespeare. Por quê? Porque é uma tragédia lírica. Ele nunca mais faz uma tragédia lírica. Ele faz depois só tragédias de sangue. Mas o Romeu e Julieta é muito bonita porque ela é muito lírica. Eu tenho a impressão que é uma das peças mais encenadas de Shakespeare e mais adaptadas de todos os tempos. Qual é que você acha que é a razão dessa popularidade de Romeu e Julieta? Eu acho que a peça é muito boa, muito gostosa. Fala de jovens com muita simpatia, com muita compreensão. Mas é uma peça com muitos cenários, diferentes, muitos personagens. Não na época de Shakespeare. Ele não tinha cenário nenhum, nunca. Ele tinha o palco elizabetano, que era maravilhoso. O teatro elizabetano não passou para a Renascença obedecendo a teorias, como a Itália. No continente europeu, quando o teatro saiu de dentro da igreja, foi para Irmandades. Irmandades religiosas. Então, havia Irmandades femininas e masculinas. Então, havia atrizes desde então. O teatro em inglês, quando saiu da igreja, foi para a mão das guildas, as corporações de ofício. Mulher não tinha ofício, mulher trabalhava em casa. Então, nas primeiras encenações de Romeu e Julieta, os papéis principais, os protagonistas, foram feitos por dois atores homens. Sempre, sempre, todos os espetáculos de Shakespeare foram feitos só por atores. Tem uma adaptação recente de Romeu e Julieta, que é exatamente isso. Que é a peça RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. Eu fui conversar com o diretor. A entrevista a gente assiste agora. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Duas casas, iguais em dignidade. Os nobres capuletos e montéguos. A história do amor trágico e impossível entre Romeu e Julieta é tão conhecida, que mesmo quem não sabe quem é Shakespeare, seu autor, já ouviu falar dela. Quem teria coragem de mexer nessa história? O dramaturgo inglês, Joey Calarco, teve essa coragem e adaptou a peça clássica para apenas quatro jovens atores, que representam alunos de um colégio interno. O diretor brasileiro, João Fonseca, trouxe para os nossos palcos essa inventiva montagem chamada RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. João, como um elenco todo masculino, para uma peça que tem um personagem feminino até no título, é tão romântica, tem outros personagens femininos importantes, né? Como é esse jogo dos atores? É uma peça dentro de outra peça? É uma peça dentro de outra peça. Esses estudantes interpretam todos esses personagens e se revezam em mais de um personagem. E acho que é esse desafio para os atores que é fantástico. Quer dizer, a possibilidade de fazer uma Julieta para um ator é uma coisa inédita. E essa ideia do Joey, de fazer essa versatilidade, só faz com que a plateia fique mais interessada. Por essa lua que enche de prata a copa dessas árvores, eu juro... Não, não juro pela lua. A lua é inconstante. Mundo de ciclo a cada mês, conforme a sua órbita. A tradução do texto é do Geraldo Carneiro. Você trabalhou junto com ele para chegarem, assim, ao seu estilo de direção? A gente conversou, mas o Geraldinho é um gênio. Então, assim, não precisou muito. Ele veio assistir um ensaio antes de terminar a tradução. Ele já veio assistir um pedaço do que a gente estava trabalhando. O que a gente estava buscando era não perder a poesia, mas deixar com que a palavra ficasse redonda na boca do ator e não ficasse uma coisa empolada, não ficasse uma coisa antiga, não ficasse uma coisa que fique difícil para as pessoas. Se não for clara a tua confissão, não será clara a tua absolvição. Então vou revelar-te a quem submeta o meu amor, a Bela Capuleto. E se meu amor é dela, o dela é meu. Já estamos combinados, é meu. Os diálogos são originais? São quase todos, assim. O que o Calarco faz é pegar o Romeo e Julieta, ele dá uma cortada, dá uma ajeitada para poder fazer com os quatro atores. Mas vamos dizer que 80% da peça é o Romeo e Julieta original do Shakespeare. Ele tem dois sonetos, ele põe dois ou três sonetos do Shakespeare, alguns diálogos do Sonho de Uma Noite de Verão e alguns textos dele, dele que são pequenas passagens dos estudantes. E a gente acrescentou também algumas improvisações, algumas coisas nossas que a gente acabou criando para dar mais vibração, mais dinâmica nessas passagens, quando existe a quebra do teatro, dentro do teatro, para a escola. Na peça você faz homenagem a outras montagens teatrais, a filmes, adaptações cinematográficas? Por que essas menções? Sempre foi uma peça que eu amava, uma história que eu queria fazer. Mas todas essas coisas vinham muito fortes na minha cabeça, sempre. Quer dizer, eu não tinha como fazer o Romeo e Julieta, o meu Romeo e Julieta, sem lembrar dos outros. Então eu quis homenageá-los. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos com João Fonseca e a peça RJ de Shakespeare, Juventude Interrompida. Espero um pouquinho só. Na adaptação escrita pelo inglês Joy Calarco, Romeo e Julieta está sendo encenada por um grupo de quatro rapazes de um colégio interno. A peça estreou na Europa em 1997. Ganhou inúmeros prêmios e foi sucesso também nos Estados Unidos. No Brasil, o diretor João Fonseca faz o espetáculo da mesma forma despojada e com um elenco de novos talentos dos nossos palcos. Os quatro atores foram todos muito elogiados. O Rodrigo Pandolfo faz uma mágica, porque ele encarna a Julieta. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles e o que você gosta na atuação de cada um deles. O João Gabriel Vasconcelos, que faz o Romeo, ele consegue... é muito difícil ser o herói romântico. É muito difícil. Eu acho que ele consegue ter aquela verdade, aquela paixão, aquela pureza que é necessário ir olhando para um outro menino. A relação que o João e o Rodrigo conseguiram criar de verdade, de paixão, eu acho que era o que a gente mais foi atrás e sabia que precisava. Eles precisavam ser críveis. O Rodrigo Pandolfo é um menino que eu conheço desde 17 anos, eu dei aula para ele na Cal. E eu acho o Rodrigo um fenômeno. A Julieta, que ele achou dentro dele, sem fazer trejeitos, sem fazer voz feminina, me encantou profundamente. Vem noite escura com a tua face negra. Traz-me o Romeo. Quando ele morrer, corta seu corpo em pequenas estrelas. E tanto ele parar a brilhar o céu, que o mundo inteiro há de adorar a noite. O Pablo Sanábio, ele consegue fazer três personagens muito diferentes, sem que a plateia se confunda em nenhum momento. E indo do humor mais rasgado da ama até a maldade do vilão, que é o Teobaldo. Romeu, o apreço que eu tenho por ti não tem expressão melhor. Desuncanalha. E o Felipe Lima, ele tem um carisma e uma energia para o Mercúcio e para a mãe da Julieta também, que é fundamental, é radiante. Mas se a rainha amada, se ela anda no pescoço de um soldado, logo ele sonha com botar gargantas, com emboscadas, com espadas espanholas, com brindes de naufrágio na minha vida. Uma peça como o Romeu e Julieta, tão famosa, tão conhecida, a gente nunca para para pensar sobre o que ela fala, de fato, não é? Qual é o tema da peça para você, a essência da história? Acho que é a intolerância. E acho que a gente estava falando antes de que são dois meninos e a plateia embarca no Romeu e Julieta, e eu acho que é incrível isso do Joey Calarco. A gente consegue fazer com que a plateia esqueça que são dois homens e passe a deixar mais claro que o que importa é o amor. É a beleza do amor e a força disso contra as adversidades, quer dizer, contra a intolerância de duas famílias que, por motivos nenhum, elas se odiavam e destruíram a vida de dois adolescentes. Para a gente terminar, tem um momento na peça, alguma cena que sintetize o conceito do espetáculo para você? Eu gosto, eu sempre acho que a cena do balcão é a cena mais famosa da peça e é a minha cena mais xodó, é a minha cena favorita. Só uma mesa e dois atores e a gente vê ele subindo o muro, descendo o muro, indo, ela entra para dentro, entra para fora e acho que não faz falta nenhuma porque a peça é tão bonita, o texto é tão bonito. Embora eu tenha um dia, a minha alegria não me alegra essa aliança em meio à noite, tão brusca, repentina, tão imprevista como um relâmpago que logo apaga antes que alguém propone a sua luz. Boa noite, amor. Que o sopro do verão transforme esse botão de amor em flor quando nos encontrarmos outra vez. Voltamos com a ensaísta e crítica teatral Bárbara Eleodora. Ela é tradutora de mais de 40 livros de vários gêneros e autores, além de tradutora de toda a obra dramática de Shakespeare. Bárbara, tem um segredo? O que é que se precisa observar para traduzir bem Shakespeare? O que eu acho que precisa é tentar compreender o que ele está dizendo e por que ele está dizendo. Há um clima emocional do autor que a gente deve tentar captar para transmitir o que ele quer transmitir. Bárbara Shakespeare raramente compôs enredos originais, não é? Onde ele ia buscar os temas das peças? Nos lugares mais diversos. Shakespeare usou para as peças romanas os varões de Plutarco, a comparação dos gregos e romanos. Para o Hamlet, ele pegou uma lenda islandesa que foi traduzida, traduzida já no século XII, ela já é publicada na Dinamarca, mas ele usa muito os italianos que eram publicados os livros com pequenas histórias italianas. Ele gosta muito de aproveitar essas. Na sua opinião, qual é a peça que atinge um ponto máximo? Tem muitos máximos. Por que você pode dizer que o Hamlet e o Lear, uma melhor do que a outra? Não, são duas obras completamente diferentes, ambas num nível absolutamente inacreditável de qualidade. Mas o Macbeth também, que apesar de ser uma peça que obviamente está faltando um pedaço, era a maldição de todo mundo. Olha, o Anthony Hopkins, que não é mau ator, né? Recebeu tais críticas quando fez o Macbeth no National Theater que saiu, abandonou o teatro. E de repente apareceu a grande solução. O Ian McKellen e a Judy Dent fizeram um Macbeth sem nada. Não podia ser mais simples. A partir do momento que você para de enfeitar, põe simples, a peça aparece deslumbrante. Shakespeare foi muito adaptado para o cinema também. Você gosta das adaptações cinematográficas, já ao cinema? Depende, eu acho. Eu gosto muito do Romeo e Julieta moderno. O Titus Andrônicos com o Anthony Hopkins é um deslumbramento, é uma coisa maravilhosa. E eu gosto muito da Megéria Domada do... Zeffirelli. Zeffirelli. É um ótimo filme, é um bom filme, né? Com a Elizabeth Taylor. É. E o Hamlet com o Sir Lawrence Oliver? To be? Or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them. Eu sempre disse isso, que a fada madrinha do Olivier disse, você vai ser o maior ator da sua geração, você vai ser knighted, vai ser Sir Lawrence, vai não sei o quê, você vai conseguir fundar o National Theater, que ninguém conseguiu, e vai fazer funcionar. mas a fada madrinha disse assim, mas o Hamlet você não vai acertar. O maior Hamlet da sua geração vai ser o Gilgourne. Acho que aquela versão do rei Lía, do Akiro Kurosawa... Mas eu gosto do Kurosawa, é do Macbeth. É o trono feito de sangue. É um Macbeth perfeito. É maravilhoso. É maravilhoso. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos com Bárbara Leodora e a extraordinária obra de Shakespeare. Espere um pouquinho só. Voltamos com a crítica teatral Bárbara Leodora, que nos recebe em sua casa para falar de sua grande paixão, a obra de William Shakespeare. Bárbara, de alguma forma, a obra de Shakespeare influenciou a evolução do pensamento ocidental? Não, ele não é um filósofo. Ele não é um filósofo. Eu acho que ele refletiu, como todo teatro bom reflete, o mundo no qual ele viveu. E todo ele, comédia, tragédia, todo vai ter esse mesmo clima de valores que ele captou do seu tempo. Eu queria saber, no Relia, quais os aspectos mais interessantes, na sua opinião? Eu acho que é o fato de ele fazer um homem de 80 anos ainda aprender. Escrito em torno de 1605, Rei Lear é um drama familiar, no qual a personagem título é o herói trágico. Ele decide dividir seu reino entre as três filhas e, para tanto, quer ser por elas bajulado. Ao que Cordélia, mais jovem, se recusa e se revolta contra o fingimento das outras irmãs. O pai, por isso, expulsa Cordélia do reino e lhe entrega sem dote ao rei da França. Mas é rechaçado pelas filhas a quem dera o trono. A filha fiel e injustiçada regressa, então, à Inglaterra para restituir o trono ao pai vilipendiado. Cordélia, porém, fracassa e, vítima de uma terrível trama, é enforcada. Lear morre tentando reavivar a filha. Quando começa a peça, ele diz que quer aliviar os ombros da carga das responsabilidades e engatinhar tranquilamente para o túmulo. Ele não sabe o que ele está pedindo. Ele diz isso, mas, na hora, ele não é aquilo que ele quer, não. Ele só quer o bem bom, quer descansar, tudo bem. Mas ele quer ficar dando palpite. E isso Shakespeare mostra na carreira toda que ninguém pode ter poder sem ter responsabilidade. Bárbara, qual é a diferença do herói clássico, trágico, para o herói de Shakespeare? Você gosta de fazer as coisas difíceis. Bom, entre essas coisas, há o livre-arbítrio, que o trágico grego tem predestinação e o renascentista elizabetano não tem. Mas o herói trágico elizabetano, ao contrário do grego, como o Édipo, o grego não tem que morrer. Mas, no período do elizabetano, se não morrer, não é herói trágico. Tem que morrer. Por quê? Porque matar uma pessoa é um crime e o Estado já está muito forte. O Hamlet, se não morresse, não passava na censura. A censura era desse tipo, eram coisas básicas. Matou, tem que morrer. Bárbara, para um iniciante na obra de Shakespeare, quem quer estudar, quem quer fazer um mergulho, você aconselha, assim, um roteiro de estudo? Pegar a época das comédias. Sonho de uma noite de verão, Mercador de Veneza, Romeu e Julieta. Pegar, pelo menos, o Ricardo III das históricas e, talvez, o Henrique V, e depois entrar nas tragédias. Bárbara Leodora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. O programa Cidades Leitores termina aqui. Muito obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto